E depois uma notícia até viralizou, né, nas redes sociais, o Marco Belo, amigo nosso, companheiro da Transamérica, jornalista, repórter, ele noticiou que o Corinthians enviou pro vestiário do Deportivo Lara algumas pizzas e o pessoal de um dos camarotes da arena do Fialzone mandou hambúrgueres pros jogadores. A gente tem até imagem aqui no Camisa 10, pra quem estiver acompanhando através do YouTube. A imagenzinha ali, ó, o jogador do Deportivo Lara vai lá e pega um hamburgão e vai matar aquela fome depois do jogo. É, depois do jogo dá fome, né, Raiari? É, o Nilson Cesar, por exemplo, quando ele volta da arena, é pelo menos um desse hambúrguer aí, mas uns dois cachorros quentes. E dá pra notar que os jogadores do Deportivo Lara estão bastante cansados. E só pra esclarecer, né, porque também algumas coisas são noticiadas, como fez muito bem o Marco Belo, competente como ele é, só que as pessoas começam a distorcer, né, falando, ah, os jogadores estão passando fome, não tem nada a ver. É, os jogadores do Deportivo Lara vieram ao Brasil, a Venezuela passa por uma crise muito complicada, só que os jogadores vieram, ficaram em bons hotéis, eles iriam jantar no próprio hotel, o que eles fizeram é que simplesmente não levaram comida pro estádio. E isso é normal, né, os visitantes raramente levam comida pro próprio vestiário, pra depois da partida eles voltam pro hotel e jantam. Então o Corinthians foi lá, é, um gesto bacana, né, ó, Toy, tem pizza, a gente pediu pros jogadores daqui, vocês aproveitam, comem daí, mandaram hambúrguer também. Mas não como muita gente chegou a colocar nas redes sociais que os jogadores do Lara estão passando fome, que a crise na Venezuela, claro que é uma crise política e econômica enorme, mas não foi o caso, foi só uma, um gesto de simpatia ali do Corinthians e também do pessoal da rapaziada do camarote da Arena Corinthians.